Tecnologia fundamental para a qualidade de vida da população do semiárido brasileiro. As cisternas garantem água potável para as casas e armazenamento para as atividades agrícolas, principalmente fonte de renda da região. A reportagem do Brasil de Fato visitou famílias do agreste pernambucano para mostrar a importância das cisternas no dia a dia. Oito meses de gravidez, um soco quente que era da agonia, pegava o carro de mão e ia embora pegar água. E era longe, viu? Longe. Era mais ou menos uma hora. E voltando para casa. Na zona rural de Kumaru, a 123 quilômetros de Recife, uma cisterna deu outro rumo para a vida de Ivoneide. Graças à estrutura, construída há 10 anos, a agricultora tem água para a criação de animais. Hoje é a fonte de renda da família. Eu tenho na faixa de... eu estou com mais de 10 animais pequenos, entre bode e ovelha. Tem uma vaca e um bezerro. A vaca já está preenha. Tudo, graças a Deus, depois dessa cisterna. A transformação também veio para Lucimauro. Na casa dele, a estrutura com capacidade para 52 mil litros de água é a chave para manter a horta, que dá frutos durante todo o ano. Toda água que cai ali, ela corre para a cisterna. Aí, se chove hoje um pouquinho, se chove amanhã outro, aí vai juntando. Toda alguinha que chover, aí durante um mês, dois meses de inverno, ela não chega em cheiro. Mas fica aí uma meia cisterna d'água, que já é água demais também. O Agreste de Pernambuco, onde está situado o Cumaru, é apenas uma das regiões atendidas pelo programa Cisternas, criado para universalizar o acesso à água no semiárido. Desde sua implantação, em 2003, a política pública alcançou mais de 5 milhões de brasileiros. Foram mais de 1 milhão e 300 mil cisternas construídas em 1.262 municípios. A tecnologia que coleta e armazena a água da chuva nos próprios quintais familiares foi apresentada ao ex-presidente Lula por uma comissão da articulação semiárido brasileiro. Hoje a gente tem um semiárido, algo em torno de 200 mil famílias, que têm uma tecnologia de água para a produção de alimentos. E certamente, a diversidade alimentar e a qualidade dos alimentos que essas famílias consomem, ela é superior àquelas famílias que não têm essa fonte de água para a produção de alimentos. Dentro do programa, em cada localidade, uma comissão municipal organiza o processo de implantação das cisternas. São essas comissões que mapeiam os municípios que mais precisam de água. O mapeamento também é feito ao cruzar os dados do Cadastro Único do Governo Federal, especialmente para chegar às famílias que estão na faixa da extrema pobreza. Após a seleção, as famílias aprendem a gerir a água e como cultivar os frutos da caatinga. Depois, há uma participação coletiva na escavação do buraco e em outras etapas da construção da tecnologia. As ferragens, cimento, pedreiros, tudo foi o projeto, o estudo veio no projeto. A gente não gastou nada, só entramos com a conta partida, com a mão de obra. Isso aí é um pote de mel que eu tenho em casa. Meu Deus, se não fosse essa cisterna, era muito difícil para mim. E todo esse trabalho longo de construção de cisternas está ameaçado pela falta de repasses do governo federal para o programa. Esse é o tema da segunda reportagem desse especial, que vai ao ar amanhã. Não perca. Mano de